Pessoal, dá uma olhada nesse deputado chamado Cláudio Cajado, Democratas Bahia. Ele está indignado com vídeos e textos ofensivos a parlamentares, aos nobres parlamentares. Ou seja, ele não quer que ninguém mais fale mal de deputado, ninguém mais passe uma informação, uma opinião que, segundo ele, ele considera errada ou inverídica. Ou seja, como se a gente não tivesse a liberdade de expressão de pensar o que a gente bem entender. Se eu acho um deputado desses um verdadeiro vagabundo, um parasita que vive às custas de todos, tirando dinheiro do nosso bolso contra a nossa vontade, eu tenho todo o direito de chamá-lo de parasita, um vagabundo, um ser desprezível, como ele é realmente. E ele não vai tirar esse direito meu de falar o que eu penso, e muito menos vai dizer que essa informação está errada. E é interessante como ele tenta mascarar o seu lado ditatorial, dizendo que vai tentar uma aproximação cordial com o Google para a retirada desses conteúdos. Ele vai dar com a cara na porta do Google, porque não vai conseguir. O Google, felizmente, está prezando pela liberdade de expressão. Já teve várias decisões judiciais que o Google recusou obedecer, ainda bem. E eu espero que o Google continue assim, porque esse é o único espaço, um dos poucos espaços que a gente tem para se manifestar, e não vai ser um deputadozinho que vai chegar e tirar essa nossa liberdade. Então, se você também discorda disso, como eu faço em todos os vídeos, vamos fazer um protesto coletivo. Mande e-mail, ou então mande mensagem no Twitter, para ficar algo bem óbvio sobre o erro que ele está cometendo, e ele voltar atrás. O mínimo que ele tem que fazer é abaixar o rabinho, voltar para a casinha e ficar quietinho lá. Porque esse deputado não vale nada, assim como os 15, 13 deputados e 81 senadores não valem nada. E merecem, sim, serem mal falados. A gente tem todo o direito de xingá-los, de falar o que a gente bem entender. Então, mande a sua mensagem carinhosa, bem carinhosa, por favor, capricha aí no seu carinho que você tem pelos deputados do Brasil, para que a mensagem seja ouvida, e o sujeito, quem sabe, nunca mais repita esse erro de achar que pode controlar alguma coisa na internet. Se é que ele entende o que é a internet.